Aplausos 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 Achei todos os nomes, amigos de Deus Nada além do sangue, nada além do sangue de Deus A como é você provar no seu dia a dia, a como é você dizer, eu amo o Senhor, mas eu vou provar que eu amo Eu vou provar que eu amo, isso mesmo É a última pergunta que eu quero te fazer nessa noite Você ama o Senhor Jesus? Será que você ama o Senhor? Ou você vive em uma religião? Será que realmente você conhece o Senhor Jesus? Ou você conhece a sua igreja? Será que você está aqui essa noite simplesmente uma curtinha, uma música, um solo, um show? Para que você vai no domingo, pós-domingo, a igreja? É para quê? Para você ganhar uma bênção dos senhores E dizer, Senhor, eu preciso disso, 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 disso Deus não é o seu nosso amor Deus não é o seu garante de recado Deus é Deus E merece ser tratado em um Deus Eu não vim aqui para divulgar o CD Eu não vim aqui para divulgar o CD Com certeza tem gente aí Que você se canta melhor do que eu Que talvez tenha músicas melhores do que as minhas músicas Que simplesmente ainda não teve uma dúvidas Eu vim aqui Eu vim aqui Que eu saio da minha casa Que eu tenho que ouvir isso Não é só o meu Que eu tenho que ouvir isso Mas não é só o meu Que eu tenho que ouvir isso Mas não é só o meu Amém. 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 Senhor Jesus levanta a chuva Neste lugar, encontrei o Cristo, Senhor Jesus, ilumina o meu coração. Neste lugar, encontrei o Cristo, Senhor Jesus, ilumina o meu coração. Ilumina o meu coração, 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 ilumina o meu coração. E aí